Música Sobre o que usar no Gessel, alguns usam livros, inclusive o livro do Bispo, outros usam artigos. Você pode usar o que vier no seu coração, o que você queira usar, o que você sabe que é necessidade para o seu grupo local. Nós sugestionamos que você escreva uma carta, uma carta pastoral, porque a carta pastoral era um costume da época apostólica. Lembra? Nós estamos cheios de cartas na Bíblia, né? Não que você queira assumir ou fazer melhor cartas do que apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, os outros apóstolos, Mas uma carta sua, seu coração de pastor, para as suas ovelhas é muito bom. Pode continuar usando livro, artigos, não tem problema nenhum. De vez em quando escreva uma carta. Ou se você puder sempre escrever uma carta, beleza, porque a carta é muito mais pessoal. É a sua palavra de pastor para o coração da ovelha que está naquele pequeno grupo. Gessel, até a última casa. Música Música